E nós já estamos de volta com o seu programa da comunidade em Manaus, são 11 horas e 30 minutos, você sabe que a gente está ao vivaço aqui, né? Todos os dias, segunda a sexta, levando o melhor da notícia e também várias dicas, né? Você já viu que eu já me engasguei hoje, já esqueci o texto, é assim mesmo, é ao vivo. E olha só, eu tenho uma dica pra você. O Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial, realiza a promoção Festival de Prêmios do Dia do Servidor Público. São mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com o apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente pra você, meu amigo. A ótica Isabela vai premiar dois óculos solares e dois óculos completos com armação e lente escolhidos especialmente pra você. É só, olha só, minha gente, é só você mandar uma mensagem respondendo a seguinte pergunta. Por que com o Avancar você só tem a ganhar? Aí você pode mandar a resposta para o WhatsApp, tá? É o 9997-4644. E quem fizer aí compras a partir de 100 reais, você automaticamente vai estar participando durante toda a promoção e que vai até o dia 25 de outubro, viu? A premiação será realizada no dia 28 de outubro no programa do Bob Lester, na nossa Rádio Nativa FM. E a entrega no dia 30 de outubro, aqui no palco do Agora, viu? Você já sabe, né? Você já sabe. Com o Avancar, com ele, você só tem a ganhar. São 11 horas e 31 minutos e a Mariana Rocha está recebendo um convidado mais do que especial, não é mesmo, Mari? É isso mesmo, Bruno Fonseca. Mais do que especial, olha, eu sempre nas minhas externas. Minha vida de repórter, tenho a vida de apresentadora, mas na minha vida de repórter, eu sempre estou com ele. Aí nas externas, nas livrarias, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, que são os 145 anos da maçonaria. A Erick Lira está aqui comigo hoje, ao vivo, no estúdio. Bom dia, Erick. Muito obrigada por ter vindo hoje, viu? Imagina, o prazer é nosso. Vamos falar sobre esses 145 anos da maçonaria hoje? O que a gente pode destacar nos trabalhos da maçonaria, né? Muitas pessoas desconhecem, viu, gente? Não sabem, são só homens e tal, é um negócio meio escondidinho e tal, mas tem muita coisa boa. Obras de caridade, muita ajuda às pessoas carentes, não é mesmo, Erick? Tem sim. Agora no dia 6 de outubro desse ano, a gente está me fazendo 145 anos, a fundação foi em 1872, então aí já se vão um bocado de tempo. Tivemos aí, a fundação foi feita pelo general Rego Falcão, João do Rego Falcão, que era general depois da Guerra do Paraguai, ele veio e fundou uma loja maçônica, foi a primeira loja maçônica do Amazonas. E daí então vieram várias outras. Hoje nós somos 47 lojas maçônicas aqui no estado do Amazonas, toda jurisdicionada a grande loja maçônica do Amazonas, que é quem nos rege, é o nosso poder central, somos jurisdicionados a ela, e ela já tem aí pelo menos mais de 1.500 mações que são regulares e frequentam nossos templos e frequentam nossas lojas. E ao longo desses 145 anos, muito já foi feito, muito tem sido feito, temos situações em que nós vimos em nossos anais, nós temos nas nossas atas, em nossos registros, presença na nossa loja, que é a Esperança e Porvir, a número 1. Nós tivemos a presença do presidente Floriano Peixoto, presidente Marechal Del Doro, Então foram, é muita história, tem muita história envolvida nesses 145 anos que se confundem da maçonaria com da Esperança e Porvir, a número 1 no Amazonas. Agora, a atuação da maçonaria não somente na capital, mas também em vários municípios do interior do Amazonas, não é, Eric? Como é que são essas obras, essa ajuda às pessoas carentes? Vocês fazem isso em vários períodos do ano, não é mesmo? Exatamente. A principal que nós fazemos nos últimos anos, que começou como Natal da Criança Pobre, depois a grande loja abraçou esse projeto e fundou o Natal Maçônico da Esperança, que significa que a gente leva cerca de 8 mil ranchos para a comunidade carente no dia de Natal. Esse projeto tem sido difundido porque, como são várias lojas e eles têm no interior uma necessidade diferente, em determinado bairro tem outra necessidade. Então, cada loja tem feito o seu trabalho social. Em algumas lojas, a necessidade é você ter um programa para poder angariar fundos para um curso técnico para a sociedade local. E outra pode ser que a necessidade seja, de fato, emprego. Você tem um carro em cima de cadastro para conseguir emprego. Ou seja, a maçonaria vai trabalhando para poder fazer feliz a humanidade, que é o nosso princípio básico, o princípio maior é fazer feliz a humanidade. E com isso, cada loja tem feito a sua. A minha, que é a Esperança e Pobre, que está completando agora os 145 anos, a gente tem esse projeto ao longo já de quase 48 anos, que é sempre no mês de dezembro, perto da data do Natal, é distribuir esses ranchos, claro que para a comunidade carente, comunidade extremamente carente. Não supra a necessidade, não supre, mas pelo menos leva alguma alegria para a pessoa passar pelo menos o mês de janeiro com o tempo que comer em casa. Fazer uma ceia mais alegre com a família, né, Eric? Muita gente, eu que ando nas ruas, eu vejo muitas pessoas aí com necessidades. Já vi muita gente passar o Natal com crianças, sem ter nada para comer. Então, assim, é claro que a gente não consegue suprir uma necessidade de uma vida, mas naquele momento a gente consegue... Ajuda, né? Ajuda, com certeza. Agora, olha, muita gente tem muita curiosidade sobre a maçonaria. Eu tenho uma curiosidade. Por que só homens, hein, Eric? Por quê? Então, a maçonaria, a história da maçonaria, ela se perde no tempo, né? São centenas de anos. E quando foi fundada, ela era só de homens, que era a maçonaria operativa. E daí, eu não tenho de ir lá para cá, porque continuou. Não teve como mudar, fazia parte da sociedade na época local. Mas ela é muito envolvida, principalmente porque como nós fomos da maçonaria operativa, viemos da maçonaria operativa, que veio desde a construção do templo de Salomão, então ela era feita, inclusive, por homens, que eram os operários que construíam os templos. Então, daí, veio a maçonaria ser exclusivamente para homens. Tudo bem, você me convenceu. Eu espero que sim. É uma tradição, né? Também, pode dizer que sim. Como é que vão ser essas comemorações aqui em Manaus, esses 145 anos? É, os 145 anos, nós vamos ter uma sessão maçônica para mações amanhã, no templo da loja da Esperança Povir, que fica na rua Bernardo Ramos 118, ao lado da antiga prefeitura. Então, se você quer maçom da Grande Loja, está convidado para participar com a gente da nossa sessão festiva de aniversário. Quem quiser conhecer a maçonaria, pode? Como que funciona isso, né? Porque muita gente tem curiosidade. Tipo, ó, eu quero ser maçom, eu não quero ser maçom, mas eu queria conhecer. Enfim, tem possibilidade? Tem, tem sim. Assim, a melhor parte para você conhecer, e essa é uma dica particular minha, tem o site da grande loja maçônica do Amazonas, Gloman. Você bota lá, Gloman, que vai aparecer no site, tem explicando muita coisa. Tem lá perguntas frequentes, tem dúvida que as pessoas têm sobre maçonaria. E é importante que seja dita, porque tem muita bobagem escrita por aí também. Vamos ser bem sinceros, que as pessoas falam muita coisa que não tem absolutamente nada a ver sobre maçonaria. Então, entrando no site da Gloman, com certeza você vai ter muitas dúvidas sanadas. Exatamente, por essa falta de conhecimento, né? O site está na sua tela. Está aí, ó, o site já está aí na sua tela, ó, para você conhecer um pouco mais sobre os trabalhos da maçonaria, né? A loja maçônica do Amazonas, como que eles atuam, né? Os trabalhos que ajudam as pessoas em várias partes de Manaus e também em vários municípios do interior do Amazonas. Agora, é possível, além do site, a pessoa ir até uma loja conhecer ou não? Bom, aí, outra dica que eu dou. Nós temos o Palácio Maçônico, que fica ali no Parque Laranjeiras. Só você passar na Avenida Profissão Nilton Lins, que tem ali o Palácio Maçônico. É impossível não ver. Então, quando você entra lá, isso é bom até ser dito, porque tem uma biblioteca, a Biblioteca Aurea Versosa, que é uma biblioteca completa. Então, muitos historiadores, quando querem ver alguma coisa da história do Amazonas, acabam procurando lá algumas respostas para as suas perguntas. Então, acho que indo na Glowman, na grande loja do Amazonas, e procurando o pessoal lá, eles vão te atender muito bem. Basta ligar, marcar direitinho. É bem em frente à de Fiore, ali, na Avenida Professor Nilton Lins. Vamos reforçar, então, esse convite, Eric, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a maçonaria, sobre o trabalho da maçonaria, para que visitem o site da maçonaria, exatamente para evitar também muitas bobagens que tem por aí, como você mesmo disse, não é? É. Então, assim, fica o convite para quem é o maçom regular da grande loja, ir lá com a gente numa sessão maçônica, vai ser... Quem é maçom já sabe bem onde é que fica a nossa loja. Mas visitem o site, visitem os sites que são regulares, são grandes lojas. A grande loja em cada estado do Brasil, ela tem uma. Tem a grande loja de São Paulo, a grande loja do Rio de Janeiro, a grande loja de Minas Gerais. Então, são todas direcionadas e que são muito coisas parecidas com a grande loja do Amazonas. Então, assim, vale a pena você entrar no site da grande loja para com elas conhecer e sanar algumas dúvidas aí, para a gente entender melhor o que é isso. Então, certo. Está certo aí, está feito o convite aí pelo Eric Lira, né? Para as pessoas conhecerem. Eu vou entrar no site, assim que eu sair do programa, depois que eu almoçar, é claro, para conhecer também um pouco mais sobre a maçonaria. E aí, muito obrigada, viu, Eric, pela sua presença aqui hoje com a gente. A gente sempre se encontra na rua, hoje no estúdio, que é a primeira vez. Fiquei muito feliz de te reencontrar e muito obrigada pelas informações sobre a maçonaria, por ter trazido para a gente um pouco mais de conhecimento sobre a loja maçônica. Imagina, eu que agradeço, o nome da minha loja, em nome da grande loja, pela oportunidade de estar aqui e esclarecer todos esses pontos. Está certo. Muito obrigada e um ótimo dia para você. Vamos ver o que o Bruno Fonseca tem para a gente. Bruno? Só mandar um abraço aí para toda a família Lira, Raquel, Davi, pessoas que eu conheço há muito tempo, sempre estão aí, parabéns. E olha só, gente, Amazonino Mendes e Bosco Saraiva assumiram os cargos ontem, depois de quase 40 dias das eleições. A cerimônia de posse na Assembleia Legislativa, que seria no dia, no dia 10, foi antecipada pela Justiça. Amazonino vai governar o Estado pela quarta vez. Vamos conhecer também todo o secretariado que foi anunciado e mudou. Na entrada da Assembleia Legislativa, movimentação intensa e muita confusão. A cerimônia de posse, que estava marcada para o dia 10 deste mês, foi antecipada depois do governador eleito, Amazonino Mendes, entrar com o mandado de segurança na Justiça. Os desembargadores determinaram que a Assembleia cumprisse a posse. O presidente da Assembleia Legislativa, Abdala Fraschi, ainda entrou com o recurso, mas a decisão foi mantida. O primeiro a chegar foi o vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva. Depois, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Abdala Fraschi, e outros parlamentares da mesa diretora da casa. Por último, o governador Amazonino Mendes, que foi recepcionado por uma multidão. Durante a cerimônia, Amazonino Mendes fez promessas políticas e falou sobre a decisão do adiantamento da posse. O governante que não respeita o legislativo não é democrático. O legislativo que não respeita, o incentivo também não é democrático. Essa é a quarta vez que Amazonino Mendes assume o comando do Estado e deve ficar até o fim de 2018. Depois da cerimônia, o governador e o vice-governador Bosco Saraiva seguiram para a sede do governo. Na sede do governo, Amazonino Mendes não entrou em detalhes, mas voltou a comentar sobre a posse imediata e cutucou o governo interino. Ele já deu ver, ao perder o consenso. Com os novos representantes no governo, Davi Almeida retorna para a presidência da Assembleia Legislativa. Também sobre isso, Amazonino Mendes disse que pretende ter uma boa relação com o deputado. Amazonino Mendes também falou das prioridades do governo dele nos próximos 14 meses. Ele ainda não definiu as ações emergenciais, mas disse que a saúde e a segurança devem receber uma atenção maior. A saúde pública e a segurança. Esses dois segmentos estão a merecer, de todo governo, não apenas do governador, nem do vice-governador, mas de todo governo, uma atenção especialíssima. Equilibrar as contas públicas também está nos planos. Isso deverá continuar. Isso não tem nada a ver com o desempenho do governo. Não é meu desempenho, não é de ninguém. Circunstancial, acidental. Então, nós temos uma intenção firme de equilibrar as contas públicas. Durante a coletiva, o novo governo também apresentou a relação dos novos secretários que ficou definida da seguinte forma. Secretaria de Educação José Augusto Melo Neto Secretaria de Cultura, Denilson Novo Secretaria de Comunicação, Célio Alves Rodrigues Júnior Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Janaína Chagas Secretaria de Administração, Ângela Bubol Secretário Particular do Governador, Major Otávio Júnior Secretaria Estadual de Assistência Social, Auxiliadora Abrantes Secretaria de Infraestrutura, Osvaldo Saíd Secretaria de Meio Ambiente, Respondendo pelo IPAAM, Marcelo Dutra Secretaria de Produção Rural, José Aparecido Secretaria de Relações Institucionais, Nafice Valós Representação do Estado do Amazonas em São Paulo, Samuel Hanan Diretor-Presidente do DETRAN, Vinícius Diniz Diretor-Presidente do IDAAM, Instituto de Desenvolvimento do Amazonas, João Campelo Diretor do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Rony Siqueira Diretor-Presidente da PRODAN, Processamento de Dados do Amazonas, Fábio Naveca Diretor-Presidente da Amazonas Tour, Orsini Júnior A posse vai ser nessa quinta, mas os novos secretários já planejam as ações para os próximos meses Está aí então a lista com os novos secretários do governo Amazonino Mendes Governador eleito no Estado do Amazonas E a gente deseja boa sorte para os novos secretários Principalmente na questão da saúde e da educação A questão da segurança pública, que é algo que a gente sempre fala aqui todos os dias E o governador Amazonino Mendes, como nós vimos aí, se comprometeu com a saúde e a segurança pública do nosso Estado, né Bruno? Ele frisou, né Mariana, que ele vai dar prioridade para a saúde, para a educação e para a segurança A gente deseja, como você bem disse, muito boa sorte aos novos secretários Mudou tudo, mudou tudo e também a questão cultural da cidade, do Estado A gente vai agora mostrar para você novamente, aí a gente vai pedir aqui para o Gesiel colocar na tela todo o secretariado aqui E Sidney Leite, da Casa Civil A gente está vendo aí, ó, para você conhecer, viu? Francisco Beogato, que já é conhecido nosso, né? Na Secretaria de Saúde, já foi secretário de Saúde A gente segue aí com vice-governador e também secretário de Segurança, Bosco Saraiva Que também prometeu aí muita segurança Fredo Paz, na Secretaria de Fazenda, foi um cargo bastante disputado esse, viu Bruno? Olha só, a gente segue aí com Paulo Carvalho, da Procuradoria Geral do Estado É um cargo de muita responsabilidade também, viu? A gente segue aí José Augusto Melo Neto, na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas É o novo secretário de Educação A gente segue também com Denilson Novo, Secretaria de Cultura Ele vai ficar à frente Foi o mais comentado, né? No lugar de Robério Braga Que passou mais de 20 anos à frente da Secretaria Fez um ótimo trabalho, com certeza Mas agora é mudança, né? Foi uma surpresa A gente segue também com Célio Alves Rodrigues Júnior Secretário de Comunicação Cargo aí de muita responsabilidade Até porque ele vai ficar à frente aí de tudo o que acontece no governo, né Mari? Com certeza, né? As informações, a mídia, relacionamento com a imprensa Olha aí, Janaína Chagas Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer No lugar de Fabrício Lima Também foi bastante comentado Uma grande surpresa aí A Janaína A gente deseja boa sorte pra ela aí na Secretaria de Esporte A gente segue com Angela Bubol Ela que vai ficar à frente da Secretaria de Administração Cargo também de muita confiança Que Amazonino Mendes nomeou aqui no Estado Nessa nova gestão A gente segue agora Major Otávio Júnior, né? Conhecido nosso também secretário particular do governador É o segurança do governador Há muitos anos, né? Onde Amazonino está O Otávio Júnior está junto também Desejando boa sorte aí pra ele Auxiliadora Abrantes Secretária Estadual de Assistência Social A gente vê aí, né? Que é um outro cargo De bastante responsabilidade Até porque vai abrir aí os olhos Pra sociedade, pra quem precisa E ela tem experiência, viu, Bruno? O que mais? Oswaldo Saide, Secretaria de Infraestrutura E a gente segue aí com Marcelo Dutra Na Secretaria de Meio Ambiente Também já conhecido Marcelo Dutra sempre com Amazonino José Aparecido É o novo secretário de Produção Rural Do Estado do Amazonas Aí a gente segue na Nápice Veloz Veloz Secretaria de Relações Institucionais Vamos seguindo então Aí, Gisiel Vamos lá Samuel Hanan Representante do Estado do Amazonas Em São Paulo Ele que vai representar a gente lá, viu? Vinícius Diniz Diretor-presidente do Detran Amazonas Um cargo também bastante disputado Uma grande surpresa também Deixando aí Leonel Que ficou por muito tempo À frente do Detran João Campello Diretor-presidente do ITAM A gente segue aí também Mostrando pra você Aqui no programa da comunidade Quem está à frente Da nova Secretaria Do Governo de Amazonas Mônica Siqueira, né? Diretor do CETAM Centro de Tecnologia Do Estado do Amazonas A gente vai aí Com Fábio Naveca Diretor-presidente da PRODAM Orsini Júnior Conhecido nosso também Diretor-presidente da Amazonas Tour Orsini, boa sorte pra você Aí na Amazonas Tour Agora nessa nova administração Boa sorte a todos os novos secretários A gente espera que essa mudança Seja de fato muito positiva Não só pra capital Mas pra todo o interior do Amazonas Governador Amazonino Mendes Que tem uma vasta experiência No interior do Estado E com certeza vai ter um olhar Especial pros nossos municípios Não é mesmo, Bruno? São 14 meses de muito trabalho E a gente espera Principalmente mudança E agora, Mari Eu vou Vamos mudar de assunto, né? É um assunto bem importante Pra sociedade É sempre bom te informar Sobre isso E olha só A gente vai aqui Pro agora Premiado Você já sabe Sextas Ótimo Você não vai dizer alô Você não vai dizer alô, né, Mariana? Não Né, Mariana? Não Você vai dizer Sextas Ótimo Economia com qualidade Somente nas sextas Ótimo Não diga alô Diga economia com qualidade Somente nas sextas Ótimo Decore, hein Porque eu já decorei São 11 horas e 52 minutos O Agora dá uma pausa Pro intervalo Vamos tomar uma aguinha A gente volta Já já Sai daí A gente volta 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 A gente volta